Amigos do portal JC24horas, internautas de todo o Brasil, especialmente de Floriana e região, nesta sexta-feira tem futebol no Comércio Esporte Clube, mais uma partida, a penúltima, fechando a primeira fase do Campeonato dos Quarentões 2020. A bola vai rolar num jogão espetacular de resenha que vem de duas vitórias na competição, enfrentando o pé lá dos amigos. Que soma nesse momento sete pontos, duas vitórias e um empate. Define a classificação das duas equipes para semifinais. E o internauta, o desportista, é convidado, especial, a ver esse belíssimo jogo no Comércio Esporte Clube, nesta sexta-feira, às 20h15. No domingo, os Quarentões movimentam mais um jogo, o último da primeira fase. O resenha do Júnior Bocão volta a campo para enfrentar a equipe do atacado São Jorge, que é o líder do seu grupo e está invicto na competição, três jogos, três vitórias. Bom time esse time do atacado São Jorge. Então, sexta-feira, a partir das 20h15, a bola rola para a Pelada dos Amigos e Resenha. E no domingo, às 9h da manhã, a bola rola para a Resenha e atacado São Jorge. Carlos Irã informando os Quarentões 2020 no Comércio Esporte Clube, para o portal JC 24 horas com você. E no domingo, às 20h15.